Santos e Flamengo, voltamos ao centro de convenções. Como é que tá andando a fila aí, Tainá? Henrique, olha só, só foi a gente dizer que a fila tava pequena, que olha, ela voltou a aumentar. Tá até maior do que a primeira vez que a gente já trocou as informações aqui dos ingressos. Tá chegando já, Henrique, ali na esquina, quase no semáforo, a gente vê ainda gente esperando pra recolher os ingressos comprados pela internet e algumas pessoas ainda na esperança de conseguir um bilhete, Henrique. A gente conversou agora há pouco com algumas pessoas que estão aqui do meu lado na fila e que já estão há 40 minutos esperando para retirar esse ingresso. O dia vai ser longo pra esses torcedores, Henrique. Mas vai valer a pena. Valeu demais, Tainá!